E o Jafar é diferente, sua puta experiência É rolê em alto mar e o gente pra elas andar Muito álcool e sacanagem, novinha de pouca idade Ela só quer embrasar, ela só quer ver E o Jafar é diferente, sua puta experiência É rolê em alto mar e o gente pra elas andar Muito álcool e sacanagem, novinha de pouca idade Ela só quer embrasar, ela só quer embrasar Vou fazer minha marquinha, vou ficar bronzeadinha Hoje eu tô safadinha, hoje eu só quero te dar Vou fazer minha marquinha, vou ficar bronzeadinha Hoje eu tô safadinha, hoje eu só quero te dar E o Jafar é diferente, sua puta experiência É rolê em alto mar e o gente pra elas andar Muito álcool e sacanagem, novinha de pouca idade Ela só quer embrasar, ela só quer embrasar O Jafar é diferente, sua puta experiência É rolê em alto mar e o gente pra elas andar Muito álcool e sacanagem, novinha de pouca idade Ela só quer embrasar, ela só quer embrasar Vou fazer minha marquinha, vou ficar bronzeadinha Hoje eu tô safadinha, hoje eu só quero te dar Vou fazer minha marquinha, vou ficar bronzeadinha Hoje eu tô safadinha, hoje eu só quero te dar É DJ Gabriel É DJ Gabriel Juni CB É pra tocar no parenão É silva O Pix A CIDADE NO BRASIL